Muito bem, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do canal Planeta Biologia no YouTube. Vamos falar então aí de ecossistemas brasileiros. Se você não conhece o nosso canal, por acaso você esteja vendo isso em algum site, Planeta Biologia, Olazen, Planeta Enem, vai lá no nosso canal ou no nosso YouTube, que a gente está sempre postando novidade por lá, esses vídeos estão sempre saindo por lá, beleza? Então, vamos falar aí um pouquinho dos ecossistemas do Brasil. Quando eu falo de ecossistema, a gente não pode confundir com bioma, que muitas vezes há uma pequena confusão aí entre esses dois assuntos. Eu dei uma aula aqui no site falando já sobre os biomas brasileiros, né? Então, agora, dando continuidade, vamos falar então dos ecossistemas. Na verdade, não é de todos os ecossistemas, né? Mas, pelo menos, dos principais, os mais evidentes. Bom, a definição de ecossistema. O ecossistema, ele é a junção, é como se ele fosse, os seres vivos, como se ele fosse, não, ele é, certo? É a interação entre seres vivos e seres, se é que eu posso chamar assim, não vivos. Então, animais, plantas, micro-organismos, protozoários, todos eles aqui nos seres vivos. E os seres não vivos, como a água, o solo, a luz, temperatura, chuva, tudo isso forma o que a gente chama de ecossistema. Então, lógico, isso em determinada região, certo? Em determinado local, isso vai formar o ecossistema. Então, tem uma definição aqui bem mais precisa, né? Que é o conjunto dos relacionamentos, das interações, que fauna, flora, micro-organismo, né? Os fatores bióticos, ok? E o ambiente, composto por elementos como solo, água, atmosferas, que são fatores abióticos, né? Mantém entre si. Então, é a interação entre seres vivos e seres não vivos, certo? Essa relação que eles têm entre si. O conjunto de ecossistemas, aí sim, bioma. O que é o bioma, né? Bioma é o conjunto de ecossistemas com vegetação e clima semelhante. Os seres vivos que habitam cada bioma estão adaptados a sobreviver nele. Não só adaptados a sobreviver nele, mas no bioma, mas também nos ecossistemas. Aqui a gente tem aí um panorama dos principais ecossistemas brasileiros, beleza? Então, a gente tem a floresta amazônica que, na verdade, é composto por vários outros ecossistemas. Então, a gente possui um ecossistema maior, que existem vários microecossistemas. A gente tem a zona de cocais, aqui, certo? No Maranhão. A gente tem a Caatinga, essa região aqui, né? O semiárido nordestino, o semiárido brasileiro. Os campos cerrados, certo? O famoso cerrado. O cerrado, ele não é igual, né? O cerrado aqui é bem diferente do cerrado daqui, ó. Que está na transição com a Mata Atlântica. Então, eles possuem uma grande diferença, ou aqui, nessa região em que eles estão próximos à floresta amazônica. Tem o Pantanal, o famoso Pantanal, zona de pântanos, né? Onde ocorrem os alagamentos. A Mata Atlântica. A vegetação. Mata Atlântica é só uma coisinha, né? Mata Atlântica é a região do Brasil onde há o maior... Onde a população brasileira está concentrada, ok? Vegetação litorânea, que são os manguezais e restingas, ok? Aqui, representado em lilás, ou roxo. Os pampas, no sul do Brasil. Ou campos também, pode ser chamado de campos. E a Mata de Araucária. Apesar de eles estarem assim, né? Isso aqui não significa que isso aqui está tudo preenchido por esse ecossistema. Então, esse ecossistema está natural e com esse tamanho. Não. Existem várias cidades por aqui. Existem várias fazendas. Existem vários territórios de água pecuária, certo? Então, é uma zona que mostra onde ele está. Mas não necessariamente que ali está a vegetação, por exemplo. Uma floresta amazônica, né? Ele se localiza aí nos estados da região norte do Brasil. Pegue ele também uma parte da região centro-oeste, do Mato Grosso. Como características, tem um clima equatorial, por estar próximo do Equador, né? Equatorial úmido. Úmido porque há tantas árvores, há tanta vegetação que essa vegetação... E passa um rio ali, né? Somente o rio Amazonas, outros também. Então, isso vai conferir muita umidade naquela região. E com temperaturas médias acima de 20 graus Celsius. As chuvas são frequentes e constantes. São abundantes. O sol é raso e pobre. Mas como existe sempre um fluxo ali de nutrientes... Árvores morrem, as folhas caem... Então, esses nutrientes se mantêm em um certo equilíbrio. Como a flora, a gente tem bem característica espécies como seringueira, guaraná, a vitória reja. E na fauna, a gente tem o emblemático peixe-boi. Apesar do peixe-boi não viver só na região da floresta amazônica. Ele pode ser encontrado em outras regiões também. O moto, o pirarucu, a arara, entre outros animais. Só os representantes emblemáticos aqui, certo? Aqui a gente tem o peixe-boi. Dependendo da região, ele é chamado de manati. E a seringueira. Também uma árvore bastante emblemática. Da floresta amazônica. Mata de cocais. Ele é localizado entre a floresta amazônica e a caatinga. A sua flora são matas de carnaúba. A carnaúba e o babassu são muito característicos dessa região. Também o buriti, que é uma espécie de palmeira. E outras palmeiras. A fauna a gente tem como representantes a araracanga, o macaco cuchuí e outros animais. A ciência é para a gente ter uma visão geral. Para cada um desses ecossistemas, eu vou fazer uma aula especificamente para cada um deles. Para a gente poder entrar em detalhes. Aqui a gente está vendo de forma resumida. Porque se não falar em mais detalhes sobre cada um deles, a gente ia demorar aqui. E umas 3, 4 horas. O Pantanal matogrossense, na sua zona de pântano. Na divisa com o Brasil. Do outro lado da fronteira, ele é chamado de Chaco. Na tradução literal, Chaco é pântano. São zonas alagadiças. Ele se localiza na região centro-oeste do Brasil. O Brasil engloba parte do estado do Mato Grosso e do Mato Grosso do Sul. É a maior planície alagável do planeta. Característica dessa forma, a gente tem jacarés, aves, peixes, mamíferos e répteis. Os pampas ou campos também, dependendo. Os pampas gaúchos ou campos gaúchos. Se encontrados no sul do país também, na Argentina, no Uruguai. Mas como a gente está tratando de ecossistema brasileiro. Sua fauna, em geral, é um predomínio de gramíneas. Plantas conhecidas como grama ou relva. Deve o nome campos. Por conta de se ter uma característica predominantemente desse tipo de vegetação. Uma vegetação baixa. Aqui está o contrário. Aqui é flora. Aqui é flora e aqui é fauna. Deixa eu colocar aqui. Aqui é fauna. E aqui é flora. A gente tem como exemplos aí o ratão do banhado. Um roedor, o preá. E vários tipos de cobras que são encontradas ali. Em breve estarei postando aí uma aula específica sobre pampas. Então a gente vai falar em detalhes sobre as suas características. São tanto suas características bióticas. Que seriam seres vivos. Bióticas. Opa, voltando, voltando. Bióticas quanto abióticas. Então em breve estarei postando aí. Eu postarei aí, beleza. É uma aula específica para cada um desses ecossistemas. A caatinga, que é o nosso semiárido, talvez é a nossa região mais seca, certo? A maior parte encontra-se aí no Nordeste. Na flora aí tem os cactos, o mandacaru, o chique-chique e outras plantas que são típicas da caatinga e adaptadas, né? É um clima que necessita plantas que são adaptadas a viver em um local onde há pouca água. A fauna também inclui cobras como a cascavel, a jiboia, o gambá, a gralha, o veado catinheiro, o saramantauma. Enfim, vamos detalhar tudo isso daí, ok? O manguezal, que é um sistema importantíssimo para os ambientes marinhos, já que eles são zonas de berçário, né? Vários peixes, vários crustáceos, vários insetos, vários animais aquáticos vão até o manguezal. Podem viver ou em rios ou em mares, mas eles vão em manguezal porque o manguezal possui muito nutriente. Então, seria uma zona perfeita ali para se tornar um berçário de todos os tipos de seres vivos, ok? Então, a localização é na costa brasileira, certo? O manguezal vai fazer aí limite com o mar, né? Tem essa característica que essas raízes para fora, chamadas pneumatóforos, não vou nem entrar em detalhe porque ainda vou falar melhor sobre isso, que são aquelas raízes que uma parte dela fica para fora da água, Os solos são lodo, né? São lamas e ricos em nutrientes. Isso aí, por isso que ele é um berçário de seres vivos, né? É rico em nutriente, ali seria um ambiente bom que favoreceria, que favorece a sobrevivência desses seres vivos. Então, quando esses manguezais estão ameaçados, você está ameaçando, na verdade, toda uma cadeia de seres vivos. A flora apresenta pequenos números de espécies de árvores que possuem raízes escoras, que é essas daqui, certo? O cerrado, que seria a nossa savana, né? O cerrado seria a savana na África e o cerrado aqui no Brasil. Eles possuem características muito parecidas, né? Tanto em relação ao clima, quanto ao solo, quanto à formação da vegetação. Então, é bem comparado a isso daí, certo? Então, vários autores até falam cerrado, savana brasileira, a fim de estabelecer uma comparação entre esses dois ecossistemas. Vai se localizar na região centro-oeste, predominantemente, mas também tem na região de São Paulo, por exemplo, parte da região de São Paulo, como cidade de Baú, Botucatu, ali, aquela região é a região de cerrado, né? Especificamente o cerradão. O cerrado também não é homogêneo, dependendo do local, da região do Brasil onde ele se encontra, ele vai apresentar características próprias. Entre a flora, a gente pode aí mencionar o araçá, o muricinho, o buritinho, o pequizeiro, entre outras. E a fauna aí tem o lobo-guará, que está ameaçado de extinção, que é bem emblemático, o tamanduabandeira e a onça-pintada. A onça-pintada também é encontrada em outros ecossistemas, mas ele já, hoje nem tanto, mas ele já foi muito mais presente do que é hoje, obviamente, no cerrado. A Mata Atlântica, que é possivelmente a mata que mais sofreu a equa-ocupação humana, com os efeitos do crescimento econômico, a maior parte da população humana se concentra nessas áreas, na área de Mata Atlântica. A localização vai desde o Rio Grande do Norte até o Sul do país, até o Rio Grande do Sul. Vai do Rio Grande do Norte ao Rio Grande do Sul. E é uma das áreas com maior diversidade de seres vivos do planeta. Tem como característica aí, uma das características da flora para o Brasil, hiperroxo, uzipês em geral, angico, manacá da serra, cambuci, né? E entre os animais a gente pode destacar aí também a onça-pintada, assim como lá no cerrado, a anta, o gavião, o mico-leão-dourado. Gavião, por exemplo, ele não aparece só na Mata Atlântica, mas ele é bastante característico, né? A Mata Geralcária, que é considerada uma mata em extinção, um ecossistema em extinção, que já foi bem maior no Brasil. Ele se localiza aí na região subtropical, no sul do Brasil, no Paraná, Santa Catarina, e também em zonas de montanha, certo? Nas zonas de altitude é comum encontrar as araucárias que deram o nome a essa mata. A araucária também é chamada de pinheiro do Paraná, e produz aí uma semente que é bastante apreciada, principalmente no Natal, que é chamado pinhão. Entre a fauna aí a gente pode destacar a ema, que é a maior das árvores das Américas, é muito parecido com o avestruz da África. Na aula de evolução aí eu vou falar de convergência, convergência evolutiva, né? A ema aqui na América do Sul e o avestruz na África, né? O avestruz não é encontrado naturalmente na América do Sul, né? O avestruz é africano, que é uma das provas que se tem da teoria do movimento das placas tectônicas, que um dia tanto a América do Sul quanto a África foram um continente só, ok? Então o avestruz é só uma dessas evidências, né? Também tem a gralha azul, o tatu, o coati e o gato do mato. Bom, era isso daí, certo? Essa daqui foi uma aula bem rapidinha, falando sobre os principais ecossistemas brasileiros, né? E eu vou ainda falar sobre cada um desses ecossistemas. Beleza? Então a gente vai entrar em detalhes, né? Falei bem rapidinho aí pra gente poder só ter uma ideia de quem são eles. E logo, logo, se liga, se inscreve aí no canal, assine aí as notificações pra você ficar sabendo quando vai sair cada uma dessas aulas. Beleza? Falou, vou ficando por aqui. Até mais. É nóis, que heróis. Tchau. 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 Tchau.